Fala comigo, pessoal! Beleza? Meu nome é Eduardo Custódio e nesse vídeo nós vamos falar de absorção. Se você não é inscrito no canal, se inscreve, deixe seu like, compartilha, comenta, compartilha no WhatsApp, Facebook e Telegram. Esse vídeo sobre absorção foi sugerido pelo Dr. House, um inscrito nosso que sempre está participando. Ele escreveu, você poderia fazer um vídeo explicando como ocorrem as absorções e qual a lógica disso? Beleza, eu fiquei pensando como poderia fazer um vídeo, então eu peguei a ferramenta aqui do Profit Chart Pro, que filtra, parecido com o Book Map, ele consegue filtrar as ordens juntamente com o nosso gráfico de um minuto e o volume financeiro, para a gente poder pegar uma absorção e explicar de forma melhor como elas acontecem. Por que que ocorrem? Vamos lá! As absorções ocorrem por interesse do homem composto. Quem é o homem composto? O homem composto são os grandes players e, na verdade, o homem composto é quem está na direção certa do mercado. Por isso que a gente fala que é os grandes players, porque eles sempre vão estar na direção certa do mercado e quem estiver contra não é o homem composto. Beleza? Eles estão atrás do smart money, do dinheiro inteligente. Então, o que esses caras fazem? Eles querem comprar barato e vender caro. Ou vender caro e comprar barato. Beleza? Então eles procuram regiões de topo e de fundo para que nesses pontos eles consigam fazer as suas compras ou as suas vendas. Na verdade, conseguir montar suas posições. Essas posições podem durar segundos, minutos, dias, meses e até anos. Beleza? Tá, mas isso acontece em qualquer lugar? Não. Por isso que agora no gráfico a gente vai ver. Quando a gente identifica grande volume no gráfico, aqui está aparecendo uma setinha para vocês, ó, grande volume no gráfico. Ah, então aqui é uma absorção, vou comprar. Não, você está comprando o mercado caindo. Então você tem que identificar no seu gráfico pontos importantes. Pontos importantes eles vêm por suportes e resistências, por regiões de briga de negociação. O Market Profile é uma ótima ferramenta para poder te dar essa informação. E a VWAP móvel também. Beleza? Então quando chegar nesses pontos você vai começar a prestar atenção como o volume está se comportando e vai fazer a sua análise de VSA. O que é VSA? VSA é volume, spread e análise. Você vai verificar o preço em relação ao volume, no caso a barra, o spread da barra em relação ao volume naquele momento. Aqui a gente consegue olhar pelo mapa de fluxo que o mercado está caindo, desenfreado. O pessoal está vendendo, vendendo, todo mundo está vendendo, porque é a rolagem do índice. O mercado costuma ser direcional. Então o pessoal precisa desfazer de posição, precisa montar posição para levar para o próximo contrato. Aqui a gente começa já a ver uma barra com alto volume. Aqui eu não marquei o ponto que ele para, mas depois vocês vão ver que não é aleatório, que o mercado não para em pontos aleatórios, sempre vai ter algum lugar para ele parar e sempre vai ter um porquê que ele vai parar. Esse movimento também é caracterizado como venda climática, se fosse para cima seria compra climática. Isso vai depender do time frame que a gente está olhando também. No time frame maior, aqui é um minuto. No time frame maior, esse daqui só vai ser uma barra, pode ser no 5 minutos, no 10, no 15, só vai ser simplesmente uma barra com volume gigantesco. Beleza, pessoal? Então isso aí também é bem fácil de entender. Então o mercado, ele faz uma parada nesse 98.800, alto volume, é o maior volume até agora, beleza? Depois dessa queda aí de mais, não sei se deu mil pontos, mais, mais de mil pontos. Então o mercado começa a trabalhar de forma lateral, a gente já consegue ver isso aqui no mapa de fluxo. No gráfico de um minuto a gente não consegue ver isso. Beleza? Aqui nós temos renovação na fila e aqui nós temos, aqui o primeiro, nós temos as ofertas, que é o nosso book. E aqui é onde coloca e tira a oferta. O cara coloca, colocou 31, tirou 10, e aqui desse lado. Aqui a gente vê o máximo de vendedores e aqui embaixo o máximo de compradores nesse rangezinho aqui, ó, de compra azul. Então o mercado começa a andar de lado. O mercado não tem mais força para cair. Beleza, pessoal? O mercado não tem mais força para cair, você começa a identificar. Se você começar a olhar aqui nas ordens que estão sendo colocadas ali no vermelhinho e no azulzinho, você consegue ver que sempre que o mercado tenta derrubar o preço, o preço é escorado. Ele parou, simplesmente ele para nessa região. Se você prestar atenção e pausar, você vai ver que começa a ter lotes grandes. Ali, ó, vendeu 441, foi uma venda. E o preço? Continua no mesmo lugar. Nesse momento tem mais ordem apregoada na compra do que na venda, você consegue ver pelo book. O mercado começa a andar de lado, como eu disse, então o fluxo de volume vendedor já diminui, você pode olhar pelo volume financeiro. Já entra uma escora no vermelhinho, 98.800. Ali entra uma ordem grande, apesar de não chegar até ali. Quando está vermelho, quer dizer que é uma ordem grande, com volume. Com volume não, com bastante volume, com bastante ordem. Uma ordem grande. Os HFTs, eles começam a trabalhar de forma ligeira, a gente provavelmente não está conseguindo ver. Eles ficam defendendo o preço ali de forma muito rápida. E eu filtrei para não entrar ordens menores. E o mercado fica trabalhando por aí. Então, nesse momento, a gente consegue observar o quê? Que o homem composto está agindo. Olha o tempo. Na verdade, não é muito tempo, mas a gente olhando pelo mapa de fluxo, você consegue observar o tempo que ele ficou lateral. Pelo volume, pelo volume não, pelo tempo de, pelo candle, de um minuto, a gente consegue ver que foi, durou um, dois, três, quatro, cinco minutos até esse rompimento do candle anterior. Pelo VSA, você consegue ver aqui o último candle antes desse. Esse candle aqui, ó, teve um volume muito pequeno. Numa queda. Então, isso aqui é totalmente contraditório. Porque se vem o de volume grande, esse volume aqui, ó, que era o maior volume, esse daqui era o maior volume. Como que vai ter esse volume aqui? Então, quer dizer, ó, se o volume era ascendente, o volume era ascendente, vinha caindo, e de repente o volume para de cair. Beleza? Prestando atenção aqui, continua as ordens sendo defendidas. E outra coisa também. Quando é acionado, aqui a gente não quer saber, a gente não sabe a hora que vai se acionar. Só um minuto. Voltando aqui, pessoal, eu tive que pausar. O que eu ia falar? Quando o volume, quando ocorre a absorção, o movimento contrário tende a ser, quando ele é estartado, tá, pessoal? Quando o movimento é estartado, ele tende a ser muito acelerado. Por quê? Porque é muita gente que está posicionado, que virou a mão, que enxergou, no caso, o Big Play. Ele entrou comprando, porque ele quer comprar barato, ele achou o preço dele de compra, por mais que ele venha fazendo um preço médio, agora ele achou o preço dele de compra. Ele falou, daqui eu vou embora. Tem gente que consegue identificar isso e entra junto com ele. Tem o pessoal que está vendendo esse fundo aí, ou que está mal vendido, e tem que estopar a posição quando o mercado começa a subir. Então, essas condições fazem com que o mercado suba de forma acelerada. Quando é num tempo gráfico maior, se você estivesse numa região de acumulação, de fase de mercado e tal, você vai ver a mesma coisa. Sendo que vai esperar, por isso que é causa e efeito, né? A causa toda dessa acumulação é a absorção do movimento todo do homem composto trabalhando o metagame para o seu concorrente não saber o que ele vai fazer, se ele vai comprar, se ele vai vender. Ele fica trabalhando até a hora que ele direciona o mercado para o lado oposto do seu adversário. Nessa hora, o mercado tende de forma acelerada, beleza? Pelo menos o primeiro movimento, depois ele faz de forma tranquila. Então, aqui a gente consegue ver que o mercado está subindo, mas ele vai subindo sem muito volume. Quando eu falo de forma acelerada, não é com muito volume, mas ele não volta mais, porque a intenção agora é ir para o lado oposto, entendeu, pessoal? Aqui poderia ter um teste, como ele pode subir direto. Então, ele pode ter um W ou ele pode ser um V. Geralmente é o V, mas às vezes ele é um W. Mas sempre falando, levando em consideração, se você estiver olhando isso aqui nos 5 minutos, depois se você tiver a curiosidade de olhar isso aí nos 5 minutos, você vai observar que isso daí era somente um candle de queda e um candle de alta. Um candle de baixo e um candle de alta. Formando aí o seu Bull 180, seu engolfo, chama do jeito que você achar melhor. Mas a gente que trabalha o 1 minuto, que trabalha o VSA, a gente já consegue identificar essa formação muito antes de que está olhando somente o candle. Porque ele pode estar subindo e você não está entendendo o que quer dizer aquele Bull 180, se tem o volume, está interferindo, se tem relevância o volume naquela formação gráfica. Beleza, pessoal? Então, aqui a gente já consegue ver que o mercado não tem mais força para cair. O mercado aqui embaixo, as renovações dos lotes foram de compra. 10 mil, 8 mil, 7 mil. A intenção de compra aqui é bem clara nesse sentido, jogando o preço para cima. E o mercado já subiu do ponto 98 mil, já subiu 300 pontos, correto? E vamos ver mais um pouquinho até onde ele vai e como ele vai trabalhando. É essencial ter essa ferramenta, mapa de fluxo? Não. Mas como hoje, muita gente está abrindo a conta aí numa corretora que está oferecendo ela um preço bem camarada, ali, sentiu uma resistência no 99.150, o mercado testou lá, tem ordem apregoada, só que, bem fraco. Então, aí tem essa ferramenta. Tem essa ferramenta, se você tem a ferramenta e não sabe como usar, aqui eu estou mostrando uma forma de você poder estar usando, olha lá, 99.150, olha a ordem. Tentando segurar o preço, preço voltando, tentou segurar o preço, vamos ver o que vai acontecer. Porque somente com o gráfico de um minuto, o gráfico de um minuto aqui, e o volume financeiro, você conseguiria identificar. Por quê? Vamos trabalhar agora o VSA. Você vê de uma barra com alto volume, então é uma barra climática, uma barra de venda. A segunda barra é uma barra sem força, a terceira também, a quarta também. Então, você teve quatro barras, a quarta então nem se fala. É uma barra sem oferta, não tem venda nessa barra. Nas outras três não tem. Então, barras de mediana, barras inside, dentro da barra maior, com volume maior, e depois a outra barra tem uma barra de ignição. Beleza? Nem é tanto volume a barra de ignição, mas em comparação às três barras anteriores, o volume dela é maior. E o tamanho dela é maior também em relação às outras três barras. Então, você tem uma barra de final de movimento com uma barra de início de movimento. Beleza? O mercado fica trabalhando naquele preço ali, 99.100. O movimento, apesar de ele ter subido 300 pontos, é muito tranquilo ele poder voltar para testar ali, saber se ainda tem vendedores. Mas, como eu disse, isso varia do tempo gráfico, isso varia da intenção do play, a gente não sabe o que o cara está fazendo ali. A gente só sabe se, um exemplo, você que é scalp, você identificou esse movimento, você conseguiu entrar, pegou aí 200 pontos, fez parcial, botou no 0 a 0, aí vai de cada um. Mas, a ideia aqui, era como o Dr. Hauser pediu, é entender como isso acontece, por que isso acontece e como. E eu acho que o mais interessante seria visualizar uma absorção. Lembrando que esse mercado, como ele vem caindo lá de cima, o homem composto, ele já vem armando a posição dele, ele já vem comprando fracionado, até chegar num ponto que ele fala, daqui não vai passar, e daqui a gente vai botar o mercado para cima, o que a gente precisa. É assim que funciona, tanto na compra, quanto na venda. Se você fizer esse teste aí, em dias anteriores, um bom exemplo hoje foi no 100 mil, ó, rompeu o 99,145 com força, consumiu todas aquelas ordens que estavam ali, elas sumiram, foi embora, ele está brigando por causa desse 98 mil aqui, ó. Aqui eu fiz besteira, foi mal. Aqui ó, 98 mil e 41, tinha muita renovação nesse patamar, mas o mercado depois que rompe, dá sequência. Como eu disse, quando as pessoas identificam, o homem composto identifica, o lado que ele quer, ou ele toma daqui e não vem mais, o pessoal já está cansado, os vendedores cansaram, eles vêm vendendo, vai acabando o gás, e agora falam, meu irmão, daqui é a gente, a gente que manda nisso. É a hora que eles fazem esse movimento. E foi bem legal. E o que eu ia falar, no 100 mil hoje aconteceu a mesma coisa. Se você prestar atenção, no movimento de 100 mil, eu vou até voltar, porque aqui o movimento era esse. Vamos botar um exemplo aqui agora, deixa eu pausar rapidinho. aqui era para vocês verem isso, o mercado já subiu aí, praticamente 400 pontos, ele continua subindo até um outro patamar. Deixa eu pausar aqui agora. Pessoal, continuando aqui, olha só que interessante. Aqui nós estamos nos 5 minutos. Nos 5 minutos eu coloquei, para você poder identificar, por que o preço parou naquele patamar. Aqui você consegue ver, o volume, aqui embaixo, não sei se vai passar, não passou não. Deixa eu pegar aqui. Aqui, o volume, que fez aquele candle. Beleza? Então aqui a gente caracterizou, uma venda climática. Aqui nós temos, isso é nos 5 minutos, tá pessoal? Reação automática. E ele está voltando para fazer o teste, naquela região. Olha só que interessante. O mercado voltando para fazer o teste, e a gente está visualizando isso daqui. Se ele perde, descaracteriza. Se ele sobe, confirma aquela absorção, e agora seria o teste daquela região. O que eu quero mostrar para vocês é isso aqui. Olha onde o mercado foi parar. Beleza? O mercado não faz nada por acaso, pessoal. Mesmo que ele tenha parado aqui, feito essa alta, vamos ver de quanto foi a alta desse ponto. 500 pontos. Ele volte a descer, por algum motivo. aqui foi o motivo dele ter feito essas compras, entendeu? Ter feito essas compras e ter jogado o preço para cima. Mais do que claro, se você olhar essa região aqui, com esses candles vermelhos, que são candles com volume, a gente não sabe qual o volume, porque não está olhando, ainda mais porque a troca de contrato, às vezes rouba um pouco. Você pode ver que no começo do dia, ficou um monte de candle vermelho aqui. mas por característica e por spread desse candle, o spread desse candle aqui, apesar que não é candle, é barra, desculpa, dessa barra, a gente consegue visualizar. Agora, o que eu queria mostrar? Se você tiver curiosidade aí, depois você pega o seu mapa de fluxo e você olha para ver o que aconteceu aqui. Está vendo, pessoal? Vamos ver se essa barra é a que eu estou pensando. Olha isso. Essa barra aqui foi a barra de absorção. Olha, barra de grande volume. Barra de grande volume, rompendo quem? Rompendo o 100 mil. Aí o analista fala, agora vai para a lua. Compre o rompimento do 100 mil e 100, que agora vai para 200 mil. O que você faz? Você vai a pregoa. Não sei como funciona nos fundos, não sei como funciona. Só sei que muita gente deve ter entrado aqui nessa condição de rompimento. Beleza? Eu não vou falar de grandes fundos, porque eu vou falar da gente. Pessoa física. Então, muita gente faz esse movimento aqui. Muita gente mesmo, muita gente faz essa compra. E o que acontece? O mercado trabalha aqui. Se você pegar o seu mapa de fluxo, é só você colocar a data dele, coloca a data dele no replay de mercado e coloca esse horário aqui. Aí já vai direto. Você vai conseguir visualizar da mesma forma que a gente olhou no outro, como é que o mercado reagiu nesse momento. Beleza? E depois o mercado, como eu falei, ele vem caindo de forma direcional. Só que ele não vem direcional com muito volume. Beleza? Não é que ele vem com muito volume, mas ele vem porque a intenção mudou de lado. Não é mais a intenção de compra. A intenção agora é da venda. E os caras não vão fazer o preço cair rápido, porque eles têm interesse de vender muito. Então, se eles saem vender tudo o que eles têm, eles vão fazer o preço pôr. E lá embaixo, muito rápido. A ideia é vir só brincando. Só tateando. Finge que cai, sobe um pouco. Cai, sobe, cai, sobe. Cai, sobe, cai, sobe. Os HFT vão ajudando a fazer esse trabalho. E o mercado... Desculpa, pessoal. E o mercado desenvolve nessa condição. Beleza? Então, esse vídeo cai na mesma premissa do outro vídeo que eu fiz sobre como os grandes plays atuam. Se eu não me engano, o nome é isso. Que é o quê? Comprar rompimento. Beleza? Ou você aprego a ordem aqui, você é estopado e depois o mercado cai. Por isso que a gente trabalha o VSA. O VSA é o quê? O VSA, o volume de pré-análise, como eu já disse. Alto volume, as próximas barras não tinham volume. Então, caracteriza a fraqueza de movimento. Ponto importante, 100 mil. Provavelmente, deve ter uma POC muito forte nesse lugar aí que está travando esse preço. Então, tem liquidez. se tem liquidez, o grande play vai lá. Então, aqui embaixo, tinha liquidez, o grande play foi lá. Os movimentos do grande play são feitos dessa forma. Lembrando que, tá, mas eu sou mão de alface, eu não consigo pegar mil pontos. Cara, se você entender o contexto e otimizar suas entradas, você já está na frente de um monte de gente. Depois você trabalha isso. Mas, o importante, o que eu bato aqui é você entender os pontos de entrada. Onde você entra e onde você sai. Aqui um exemplo. Rompeu, aí o cara vai e vende aqui, ó. O cara comprou aqui, tomou stop e ficou com medo de entrar aqui. Aí, quando faz esse candle de força, que é o volume, entrou o volume, vou vender, ele é estopado de novo. Então, o cara está trabalhando contra o mercado. E é isso que o que o iCoffe batia, ensinou para a gente aí, a gente está aprendendo. Está aprendendo junto, todo mundo está aprendendo junto. E a gente vem aqui para ajudar mais gente que ainda não sabe desmercificar esse mercado aí. Beleza, pessoal? O vídeo já ficou 21 minutos. Agradeço, Dr. House, por ter feito a pergunta. Quem quiser também fazer uma pergunta, se estiver na minha ossada, se eu conseguir responder, eu tento fazer um videozinho aí explicando. Se ficou alguma coisa aí mal entendida, se você não entendeu alguma coisa, se achou que eu falei alguma besteira, deixa no comentário, porque ninguém é dono da verdade. a gente está aqui para aprender todo mundo junto. Valeu, pessoal. Um abraço, até mais. Fui!